Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Então, eu vou fazer uma coisa muito importante. Por isso você se observa que mais tão mais muito mais e mais utilem que vocêيم, a mais muito mais e mais tem mais vizinho. Por isso, wifi nos olhos que são muito estrangeiros, porque às vezes as pessoas têm aövrida, uma mãe está e vivem. Então há muita gente. A gente não tem uma polha, ela não tem uma polha, não tem uma polha, não tem uma polha. Não, 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 não. Retire-se ação de sua luz, em terá. Estamos AMA de 7 milquetrods. Para o dia, ele morra em 5 milquetrods. Ele morra em 6 dias. ANDje morra em 5 mil O mundo é um milho de 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 um milho. Se inscreva no canal. isso que há muitos cunos não se escuro há muitos cunos, há muitos cunos a um cunos a gente já usou nos casou com os cunos e não me lembro o se dentro do cunos por aquele cunos nos tolamos e nos canta como fizemos isso, nós fizemos salão nós não estamos dizendo que assim, nós vamos começar nós vamos começar por um cunos Por isso, eles estão aprendendo que os professores têm sozinhos de carros. Eles estão fazendo isso. Por isso, todos os pais estão sendo sabidos em casa e não estão parecendo. Então, todos os pais têm sozinhos de carros. Todos os pais têm sozinhos. Todos os pais têm sozinhos. Nós temos dame viz gula, viz gula, viz gula, ACI, American Dairy, Braque, como eles têm visto os pais, como os pais têm돈. E aí que não se tornou o conceito. Como eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Gostaria de falar sobre o mundo. A gente vê que tem muitas coisas, mas não tem nada que ter ido. Mas não tem nada que entender, mas não tem nada que falar. É muito bom. Agora, essa área área de la vida é muito importante, as pessoas começam a falar sobre isso. Quando a gente diz que não conseguem falar sobre isso, não sabe qual a gente quer falar sobre isso. Seguindo 3,015,000,000 eu não tenho que ter tempo, não tenho a empatão de cada escolha um o mesmo eu. Não tenho a empatão de um ato, não tenho facilmente esta. No tempo, se eu não vi, se dos atos em uma situação, tem que se des voir um esse mesmo. Quando eu fiz o primeirovo de um ato que esse, não pode ter tempo. Mas eu não tenho a empatão de um ato que o outro tempo, vai ficar ato nascendo em um ato. Se inscreva nos atos, se inscreva no nosso ato. Se inscreva no nosso ato, no nosso público, escreva no nosso ato. Não é possível as pessoas que iniciam o ato. E aí, diga, a gente vai coletar e vai facendo nossa coragem Por que você já ganhou? Você falou sobre que você já ganhou as coragem Você já ganhou a coragem A coragem, você viu sua coragem Mas a coragem é todo o coragem Esse vídeo vai assistir conosco Você acabou de assistir aqui Você vai de conferir a coragem Você vai fazer uma coragem Você vai com você também Você viu, vocês estão inspirando Eu já tive a um trabalho em 2005. Eu já tive meu trabalho em 3, eles já tive uma casa em 3. Nos anos atrás, não temos mais de 8 anos. Nós temos uma casa em casa, nos dias depois de 2 anos, todos os casos de que a gente conhece o que a gente faz parte. A primeira vez que a gente leva uma casa, ela tem uma situação de ser humanas, não tem uma situação de ser humana, não tem uma casa em uma casa. E aí E aí Achesis E aí E aí Isso é sério, eles começam a pagar o processo de pôr e dar uma das crianças. Ou eles não podem ir até as crianças por nós. Por que nós tivemos de 1, 2, 3, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8 anos do mundo está a ser feito um dia e vamos a fazer. Então, vamos iniciar os anos de 25 anos e vamos estudar. Essa é a pensar, não dá um dia a nossa, a essa é a nossa. Quantas outras menúsculas são, nós estamos todos lá. Nós mandamos algumas gavisas de um boro gavisas de fogos de 20 dezembro, Em que ela não é aporação, eles podem dar uma coisa e cinza. E quando é a pessoa que não tem, a pessoa se fosse bem decidindo fazer a pósito, pode ir lá dentro dosiplos. E falando assim, que eles vão retirar demasmentos de nosso pósito. Por um despartimento de nosso pósito, eles não vão fazer a pósito. Eles estão fazendo com o pósito. Então, todos os pósitos, vão através do meu pósito dos pósito, O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? . . . . . . . . O que é que você fazia? Você fazia? Não, não, não. Então, eu falo em todos os Pairados. Nós falamos em 10 dias, então. A minha amiga meu irmã, tem que fazer isso no nosso agosto. Você sabe que eu não sei se fazer isso. Você sabe que eles estão fazendo isso. Então, você sabe que eles estão fazendo isso. Você sabe que eles estão fazendo isso aí, para que eles estão fazendo isso. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal e ative o sininho. E se vocês já estão se inscrevendo, então, se você gostou do nosso vídeo.